Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa conversa fraterna de hoje tem como título A Culpa é dos Obsessores. Bem, meus queridos e amados irmãos, nós, espíritas, costumamos debitar nossas derrapagens à pressão das sombras, das obsessões. Dizia que há sempre um componente espiritual por trás dos desvarios humanos. Podemos, imperioso, entretanto, reconhecer que não é essa influência que nos faz perder o domínio de nós mesmos. É por perdermos o domínio de nós mesmos que nos submetemos a essa influência. Quando o espírito envolve-se num bate-boca, descendo as raias da agressividade, costuma-se dizer que está dando comunicação, pois é médio de entidades menos felizes nessa hora. Bem, é possível, mas não se trata, porém, de simples ocorrência mediúnica. É muito mais uma manifestação anímica, isto é, um destempero de seu próprio e deseducado espírito. Como superar as obsessões? Como conquistar a posse de nós mesmos? Essa é a pergunta que não quer calar. Há muitos caminhos envolvendo recursos filosóficos, psicanalíticos, psicológicos, religiosos, espirituais. Seria ocioso ficar divagando a respeito, porque, na verdade, mais importante do que os caminhos é o caminhar. Aquele que está tentando acabará por encontrar um rumo certo. Para quem se dispõe a andar com as suas próprias pernas, fica aqui a sugestão de um querido amigo espiritual nosso. Diariamente, em horário que julgar oportuno, leia um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida, durante 15 minutos, entregue-se à meditação, procurando estabelecer comparação entre o que leu e o que faz, com o propósito da sua renovação espiritual. Quanto maior o nosso empenho, meus queridos irmãos, por estabelecer proximidade entre o que fazemos e o que o Cristo espera de nós, mais perto estaremos de atingir as metas espirituais que nos competem atingir, realizando-nos como filhos de Deus. Ok? Então, meus queridos irmãos, eu desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, te envio o meu beijo na alma, deixando um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.